E aí, empreendedor, tem um negócio próprio, chegou no Facebook e viu que a internet é a grande sacada da hora e da vez. Fez todos os cursos necessários, se preparou, leu, baixou o e-book, viu videoaulas e de repente se viu num tópico chamado público-alvo e personal compradora. Nesse tópico, você conseguiu levantar até todos os dados demográficos, conseguiu fazer a elaboração da idade, deu nome, profissão, a área de atuação, mas no momento em que foi elaborar a persona compradora, a tal da persona, o avatar, deu uma travada, se achou completamente incapaz, acha que não tem criatividade suficiente, ou então se sentiu perdido na hora da pesquisa, porque é a coisa mais normal do mundo, não sabe nem pra onde ir e o que fazer nesse momento. Começa a ver perfil no Facebook, ver perfil no LinkedIn e nada acontece. Bom, eu vou te mostrar uma estratégia que eu utilizo, em apenas 10 passos eu consegui elaborar uma persona compradora rapidamente, porque nem sempre a gente tem muito tempo. Mas pra não estar elaborando essa persona com uma ênfase maior e mais específica, eu uso uma ferramenta que provavelmente você já conhece, que é a Facebook Insights. E o que a Facebook Insights é? É uma ferramenta de segmentação de público-alvo. Só que eu uso ela pra elaboração da persona, eu uso ela pra ver o perfil dela, eu uso ela pra saber com quem meu público se comunica e qual a forma de interação que ele faz. E eu vou te mostrar tudo no vídeo um pouquinho mais pra frente. O vídeo que eu separei tem muita coisa rica, se eu fosse você eu via até o final. E abri a cabeça pra ver do Facebook Insights de uma forma completamente diferente. Vê com um olhar de persona. Aproveita, hein? Vai até o final. E abri a cabeça. 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 E abri a cabeça.